O autor do livro Uso Capião, se você quer conhecer tudo sobre o capião, as espécies, os procedimentos, as custas, os gastos, as dicas práticas, decisões do Supremo, decisões do Supremo de Justiça, uso capião de coisa própria, uso capião paroquial, uso capião de início registral, as mais de 36 espécies de uso capião, todas as teses, teses de defesa, você vai encontrar na minha obra. Essa obra foi feita com muito carinho, com muito amor para você. O professor Júlio César, que você fala aqui, foi eleito um dos maiores especialistas em uso capião pela revista 4Times e também pela revista Lex. Então eu quero sim dividir conhecimento com você. Tenha acesso a essa obra inovadora para que você possa fazer uso capião, ajudar muitas pessoas, ajudar o seu cliente e principalmente ajudar a regularizar imóveis nesse país, que é muito necessário. Nós temos algo em torno de 75% dos imóveis do Brasil, ainda são iguais. Existem várias formas de visualizar esse imóvel, mas o capião é uma das mais usadas. Eu espero você. Boa leitura.